A gente vai falar sobre uma das coisas mais importantes, que é o tamanho do pênis. Então tem vários tipos de pênis com relação ao tamanho. Tem micropênis, que é abaixo de 8 cm ereto. Macropênis, acima de 24 cm ereto. E tem tudo aquilo entre 8 e 24 cm. Então, que é o normal, que está na faixa da normalidade. Então, tem os pênis que são bem pequenos, entre 8 a 11 cm. É normal, mas é bem abaixo da média. De 11 a 13,5 cm é normal, mas é abaixo da média. De 13,5 a 15,5 cm é um pênis médio. Então, de 15,5, 16 até 17 é um pênis maior, um pênis grande. De 17,5, 18 a 20 e poucos é um pênis já bem acima da média. Então, cada um tem o seu tamanho de pênis. É igual a outras características. O pênis, por incrível que pareça, é uma parte do corpo e varia muito de homem para homem. O pênis, por incrível que pareça, é um pênis maior, 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 um pênis maior.